Precisando comprar ou vender equipamentos topográficos com facilidade? Conheça o primeiro e maior site de classificados de equipamentos e acessórios topográficos do Brasil. No Topografia com Você, em poucos passos você vende ou compra o que precisa. Se você deseja comprar, é só acessar www.topografia.com.vc e utilizar nosso campo de busca. Faça uma busca na caixa personalizada ou escolha o equipamento, categoria e a marca. Clique no anúncio e entre em contato com o vendedor. Para vender, basta criar um anúncio grátis. Defina o item que vai vender, depois a categoria e sua respectiva marca. Adicione uma boa descrição e imagens específicas. Agora é só aguardar o contato de um comprador. Topografia com Você. Facilidade na hora de comprar ou vender seu equipamento topográfico. Tchau. Tchau.